Música 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 Boa Pela mão Sai Jajá Sai Segura aí Segura aí Pela 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 Música 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 Isso! Vou dar uma mãozadinha nela aí! Isso! Isso! Por baixo, por baixo! Segura, só segura só! Já já, dá pra virar, já já! Vira pra virar, já já! Empurra, coloca a mão na cara dela e empurra! Coloca a mão na cara dela e empurra, já já! Desceu, já já, tem que primar, já já! Fazer força boa aí, já já! Faz com a mão, já já! Manda a mão, já já! Manda a mão, já já! Deixa eu jogar, não! Tenta girar, já já! Tem que sair daí! Isso, isso! Boa! E aí! Tem que voltar! Vem, já já! Tem que voltar! Vem, já já! Beete aí, já já! É! Ó, já já! Tem que passar, hein! Fique! 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 O atleta corre vermelho, menos um ponto, por não ter batido peso, ok? Comprado? Vamos! Vamos, já já! E sai! Selembrando, já já! Sai! Vem virar, já já! Vem virar isso! Põe ela aí, já já! Vamos deixar ela virar! Vamos com o pressor, vamos lá! Vamos buscar a perna dela, Giovanna! Sua mão direita, vamos descer ela! Já fica com as costas todas na grávida! Só a outra lá! Fica de lado, fica de lado, já já! Vem já! Vamos lá! Vamos lá, já já já! Gira ela, já já! Vamos girar ela! Dá pra girar, dá pra girar! Dá pra girar, vem girar! Vamos matar a cintura dela, Giovanna! A cintura! A cintura! Vamos descer a cintura! Deixa a mão, já já! É! Pode, pra voltar lá! Não vai descer na água, pode voltar pra mim! Vamos descer ela! Não vai descer na água! Aí ela está com a pernação! Ei! Vou! Múltiplo! Ei! Vai ter a luta na outra! Tira lá! Essa ala! Ela vai na cara dela! É que a cara dela aí! A menha está na cara dela! Tem que empurrar ela! Tira a puta da grávida! Tira a puta da grávida! Tira a puta da grávida! Mão desce! Mão desce! Mão desce! Vira a puta pro meio! Vira a puta pro meio! Pro meio! Pro meio, já já! Por meio, já já! Vem, né? Tô já! Foda ali, pô! Vamos, Giovanna! Vira a puta da grávida! Vira a puta, já! Vira a puta, já já! A gente ia lutar, já já! Vira a puta, já já! Vou em ela na barriga, já já! Vira a puta, já já! Vira a puta, já! Vira a puta, já! Vira a puta! Jajá não quer lutar não, luta a garica não. Respira! Jajá, luta já! Micka, viga! Vai, viga! Pesada não por tomar etc. Jajá, vair! Vai virando, vai virando! Segura! 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 Jajá, aí em cima! Não perde a ex-referência! É fora da Jajá, Jajá! Vamos pegar a sua pele! Não quer morar não, Jajá! Bota o joelho dela! Ei, ei, ei! Não tem luta, não! Ei, ei! Não tem luta não! Onde é Jajá? Pega Jajá! Vamos! Vamo! Pega Jajá! Vamo! 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 Vem, 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 Jajá! Jajá, Jajá! Isso! Vamos! Vamos! Isso! 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 Boa! 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 Boa, Jajá! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá.